O tempo de namoro desses dois aqui foi um tempo muito bonito que eles puderam apreciar e cuidar muito do outro. Primeiro, a Bárbara dizia assim, padre, eu sempre o admirei pelo cuidado, pelo carinho, a sensibilidade que ele tinha em me tratar bem, em desejar um bom dia, uma boa noite, isso me cativou. É isso que eu queria e Deus colocou essa pessoa na minha vida. Legenda por Sônia Ruberti